E hoje eu vou te ensinar a pagar de Masterchef com todo mundo aí na sua casa, nas festas de final de ano. Eu vou te ensinar a fazer um pudim de Nutella que não vai ao forno. Parece que demora, mas ó, fica pronto muito rápido. Então você pode curtir as férias e deixar todo mundo cozinhando. Então bora? Vamos começar primeiro preparando a gelatina. Então coloque numa tigela um quarto de xícara de chá de água, adiciona um pacotinho de gelatina em colores sem sabor e mistura bem. Deixe descansar por dois minutinhos até solidificar. Aí leva pro micro-ondas por 15 segundinhos, mistura bem e deixa reservado que a gente já vai usar. Agora no liquidificador coloque uma lata de creme de leite, 280 gramas de Nutella, duas colheres de sopa de chocolate em pó, uma lata de leite condensado, a gelatina já hidratada e bata muito bem até ficar bem homogêneo. Unte a sua forma de pudim com um pouco de óleo de canola, coloca o creme batido e leva pra gelar por pelo menos 4 horas. Aí é só desenformar e aproveitar. Aqui eu resolvi fazer em forminhas individuais de pudim, mas você pode fazer numa forma grande de 23cm que vai dar tudo certo. Pra desenformar é igualzinho o pudim tradicional. Passa aquela faquinha em volta, esquenta a bundinha da forma ali na boca do fogão, vira num prato e torce pra dar tudo certo. E aí se você fizer, posta uma foto com a hashtag receitas de minuto que eu quero ver e deixa aqui também nos comentários a sua sugestão de receitas. Então um beijo e até a próxima.